Deus, amém Jesus, nesta oportunidade eu salto a Mãe da Igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de ver os adoradores que já chegaram aqui neste lugar. Levante a sua mão assim, para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Número 16, eu te convido nesta noite a usar a tua fé, meu irmão, para receber aquilo. E você veio aqui nesta noite receber a parte de Deus. Porque já chegou aqui neste lugar, Ele vai te abençoar, vai te dar a tua vitória. Oh, 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 uma coisa diferente eu estou sentindo aqui. Eu sinto que este ambiente tem uma glória sem fim Como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús Eu também estou sentindo aqui neste lugar A presença de Jesus Você tem o que vai vir a aparecer Encontrou o cérebro e implorando Travendo o novo cérebro pediu Deus disse em vez em que o cérebro viu Ele está aqui, vindo para poder Ele está na fé Ele está na fé O que pode ver Ele está aqui para te ouvir Para te arreder, para virar você A presença de Jesus Você tem o que vai vir Ele é milagroso, maravilhoso Ele é poderoso, ele é feliz Ele está aqui Ele está aqui, vindo para te ouvir Ele vai te dar vitória e vai abençoar a sua vida E vai resolver a vida da nossa perdida A nossa vida vai morrer, meu Deus, que nós servimos A gente vai, ele foi acerando, encontrou o cérebro e implorando Pra ver de novo o cérebro que é divo, Jesus desligou-te o seu filho Ele está aqui nesta noite, vai te dar vitória e vai te abençoar Faça todo o segredo e vai ressuscitar Ele está aqui para te ouvir, pra te arreder, pra curar você Na presença dele, o suco ouve, o seu bem Ele é milagroso, maravilhoso, é poderoso, ele é sem fim E esse novo milagre, porque Jesus vai estar aqui Ele está aqui para te ouvir, pra te arreder, pra curar você Ele está aqui nesta noite, o suco ouve, o seu bem Ele é milagroso, é E desce meu Free ponte ao pé Se dá história e vai emitir Sogúria, đó não é toda Para recebermos glórias Vai não, vai, Deus, vai Para recebermos glórias Vai não, vai, Deus, vai Pra recebermos glórias Vai não, vai, Deus, vai Para recebermos glórias Pai, Deus o céu E o céu exame A glória está descendo Com maravilhas e poder Aleluia Eu posso sentir, eu fico aqui Vai vir, vem, vai, 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 vai Mas falta a glória de enxugar Devolando Deus é que deixar E a glória está vencendo Encontrando o altar Mas falta a glória de enxugar Falta a glória de enxugar E a glória está vencendo Encontrando o altar Falta a glória de enxugar E a glória está vencendo Encontrando o altar Ele quer chotor Deus é que tej Se terminarem com a imóvel, sem ter resta para evitar Capoeira, soma ilustrária-se e perdão Partando, flota, flota, flota. Essa é a melhor glória. Partando, flota, flota. Anja com a imóvel glória. Glória, glória, glória Partando, flota, flota. Essa é a melhor glória. O povo da glúria quiser que é o rei que tem Para receber vitória Como ele morri, voltando os trabalhos da glória E o povo lá no meio aqui E o povo brinca desesperado Vai dar o nosso amor, se ele é lá Aqui do seu lado, vai dar a glória Vai dar a glória, vai dar a glória Vai dar o coração, vai dar a glória Vai dar a glória, 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 vai dar a glória